Doutora, eu queria aproveitar e perguntar, eu trouxe essa ponderação para a Cris Serra e quero ouvir o senhor como especialista também, porque a gente fala sobre auditoria nessa questão do Hospital Veredas, por exemplo. O que precisa ser feito, que tipo de pressão precisa ser feita, além dessa que a gente está fazendo aqui, porque a imprensa também é uma ferramenta de fazer pressão para que esses órgãos ajam, a gente estava falando sobre o Tribunal de Contas poder agir de ofício nessa questão, não precisar ser provocado pelos órgãos, então eu queria te ouvir um pouco melhor sobre isso. Primeiro, é interessante você colocar a questão do agir de ofício. O agir de ofício significa a autoridade, por conta própria, tomar as providências necessárias para a fiscalização, a denúncia e etc., tendo em vista que não precisa ser provocado. Mas, neste caso, diante de uma matéria dessa do ICL e da sequência, nós não estamos falando mais de agir de ofício. Essas matérias, de fato, são o que nós chamamos de notícia crime. São a provocação, é claro, são a provocação. Notícia crime pública. Basta a autoridade pública registrar que assistiu a matéria, de pedir cópia da matéria, isso não precisa nem pedir, basta gravar na internet, e o seguinte, instaure imediatamente a investigação. E mais, vamos colocar, a Polícia Federal está sendo coordenada, e aí, meu parabéns ao diretor da Polícia Federal, o Andrei, está sendo coordenada por pessoas muito sérias, nesse momento. Então, eu tenho certeza absoluta que, diante de uma matéria dessa, não há algo que se fazer, tem que se tomar providência efetiva. Eu hoje falei sobre a questão do Marielle. Vou voltar, porque essas coisas se conectam. Só há uma maneira de se resolver o problema na milícia do Rio de Janeiro. E aí falo, só há uma maneira de resolver o problema da corrupção em determinados lugares do país, como nesse. É a atuação firme da Polícia Federal. Porque, evidentemente, que as forças políticas locais, com toda a estrutura, mostraram uma promotora que se aposentou e foi trabalhar no hospital, essa porta giratória comum na Lava Jato. Nós tivemos casos de pessoas que, tanto internacional, procurador suíço, que ajudou a criar multas contra empresas brasileiras, depois sai e passa a querer vender serviço. Essa promotora, ao sair da área pública e ir para lá, isso é, evidentemente, que nós estamos falando de claro indício de corrupção. Porque não é ela ter sido abrigada lá. É o fato dela, enquanto exercia o cargo público, ter deixado de fiscalizar para receber o benefício futuro do emprego. O que é a questão do Sérgio Moro, quando nós falamos que ele saiu de juízo a Lava Jato e foi parar em uma empresa americana? Se não, a mesma coisa. A Álvaro de Marçal, a mesma coisa. Então, é o seguinte, é corrupção realizada durante o cargo, não é o cargo futuro que teve. O cargo futuro que teve é o benefício econômico em razão da omissão. E, no caso do Sérgio Moro, em razão das ações criminosas. Então, a minha resposta é, diante da matéria do ICHL, essa matéria tem que ser levada para dentro do inquérito policial. Se não existir, tem que ser instaurado. E acredito eu que a Polícia Federal deve fazer uma investigação profunda. E, evidentemente, em relação a verbas da saúde pública, ao qual é uma das pautas fundamentais, é evidente que o seguinte, que não é possível se admitir que o governo progressista, que se elegeu com a pauta do serviço público, possa fazer um acordo exatamente sobre o Ministério da Saúde, que é um ministério essencial para a população brasileira. tem que ficar com alguém de confiança absoluta da pauta eleita. Então, a resposta, a Polícia Federal deve utilizar a matéria do ICHL e aprofundar a uma investigação que faça se interromper esse tipo de desvio. E o seguinte, e, evidentemente, e nesse caso, havendo o envolvimento de quem quer que seja com foro de prerrogativa, poderá o Supremo Tribunal Federal e outros órgãos tomarem ações imediatas. É o que se espera diante da coragem do ICHL e dessas matérias e desse trabalho brilhante que nós estamos todos assistindo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto